anime já era desenho japonês paga comédia o taquinho vou te pegar seja bem-vindo ao podcast fora da caixa esse podcast jogabilidade onde a gente fala de tudo que não são jogos apresentado por um senhor senil que no caso sou eu andré campos mais uma vez comecei o podcast sem ligar a live isso é impressionante eu deveria consultar um médico dois dias seguidos impressionante engraçado que o bruno dyer falou será que dessa vez eles vão lembrar de ligar a live e nesse momento estávamos gravando sem ligar a live mais um podcast que vai ter um bônus que é eu começando o podcast sem estar ao vivo pois bem estamos aqui hoje com eduardo sushi é o mestre do carteado com rafael quina mestre do deide e com tengu maru mestre do anime ruim mestre do anime ruim estamos aqui para falar sobre muitas coisas como sempre a gente acaba pendendo para o anime na verdade que é a nossa cena a gente não consegue fugir desse destino que nos foi imposto e foi nesse momento que eu estava falando isso que o tengu falou que não estava gravando então daqui para frente é só no improviso gente meu roteiro acabou o que me lembra que o apoio de vocês é muito importante né para nunca deixar o nosso roteiro acabar então é graças a pessoas como você aí que apoia a gente no peito no padrinho picpay com seu subzinho na tweet né que sai de graça para você caso você assine algum serviço da amazon a gente agradece do fundo das nossas almas de fundo dos nossos seres otaku sujos todo esse apoio porque é o que permite a gente estar gravando aqui né nesse estúdio maravilhoso que veja só você construído pela toda casa gesto iluminação nossos parceiros aí você pode visitar eles lá no arroba gesto iluminação no instagram para eu conhecer o trabalho deles quem sabe fechar aí um negócio da hora para o seu quarto gamer para você ficar na caixinha na caixinha na sua caixinha com luzes luzes coloridas e se você quiser também aí ó você fez seu quarto gamer mas está sentindo pouco gamer você a pessoa que você pode fazer você pode ir lá no site da chico rei e comprar as belíssimas camisetas de jogabilidade beleza a carrafa está aqui está usando uma delas inclusive uma bela estampa do boom aí vem mais estampas por aí e porra está em promoção se pá estava ontem estava ontem talvez esteja hoje no dia dessa gravação só está ouvindo a versão editada você se deu mal você devia ter ido em twitch.tv barra jogabilidade e assistido essa gravação ao vivo exato pois vem vamos para o assunto desse podcast de hoje quem quer começar você quer começar com algo não anime depois de escambar para os anime eu acho que a gente pode tentar equilibrar os animes então é bom começar com anime começa com anime tem um oasis de segurança no meio do anime então tem você quer começar pode ser eu aceito começar porque né eu sabe que é uma pessoa que não bate muito bem na cabeça assim não tem os parafusos muito apertado não e aí durante a última semana eu assisti cerca de 30 episódios de bleach olha mais ou menos é bom porque bleach ele dá para você assistir não assistindo né tipo você deixa ali para do lado você vai fazer o que vai jogar um videogame vai tocar uma sanfona você diz isso porque vai tocar uma sanfona é o que você quer dizer com tocar uma sanfona fica a interpretação do leitor aí entendi né mas tem com isso você quer dizer que o bleach é enrolado que a animação é ruim tudo em todo lugar ao mesmo tempo ah ok entendeu porque né voltando rebobinando um pouquinho eu mencionei num vértice num vértice anterior que eu estava cubo tiltado né eu estava totalmente na fase bleach aí porra jogando pra caralho jogo de bleach porra o que que te levou a esse caminho a doença mental não foi o lançamento do bleach aí ou a nova temporada eu imaginei que pode ser isso teve o trailer né mas eu já estava tipo um espírito zombeteiro que colou em mim tá ligado foi algo do gênero entendeu e aí eu falei porra tá aí né eu comprei o mangá lá eu mostrei em live aqui até o bleach remix volume 1 que só realmente pega são os três primeiros volumes se não me falo a memória comecinho do mangá show e aí eu falei hum e se eu assistisse bleach porque eu nunca assisti de fato o bleach o anime de bleach ah é eu li o mangá quando estava saindo o anime de bleach eu não tinha um computador que rodasse os episódios dos animes nossa então eu fui ter um eu tive um 486 até 2000 na minha casa e aí eu 486 não alguém quem é que lembra o que é um 486 é verdade assim isso que o tango tá falando é um pouco é chocante né mas teve um período que de fato eu a minha placa de vídeo queimou e realmente você não conseguia ver os vídeos que precisavam do codec divx glorioso divx né e outras coisas desse tipo realmente não é tocava super travado né é mas pera qual qual era o computador que você falou que tinha em qual ano até 2000 eu tive um 486 em 2000 eu não conseguia abrir o ICQ e o navegador de internet ao mesmo tempo que eu tinha o pentium 2 até tipo 2000 sei lá e 5 não sei foi muito tempo assim mas dava pra ver anime que eu assistia anime baixado mas 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 peraí tinha bleach em 2000 já não é tipo na época nessa época nesse período assim sabe eu não lembro de que de que ano que é o anime de bleach é 2004 se não me engano é bom tudo isso quer dizer tudo isso não 2004 é tão antigo assim o anime de bleach é novo porra alguém tem 20 anos 2004 2003 é novo é novo 20 anos tem gu é 2004 e aí então portanto não tinha conexão boa e não tinha um computador muito bom então eu não conseguia assistir o anime eu vi alguma coisa aqui ali vi as vi as aberturas depois né pô da hora pra caralho ah meu deus as aberturas de bleach são muito boas de modo geral por exemplo né e eu falei que tal se eu aproveitar o ano de nosso senhor 2022 e assistir especificamente eu queria assistir dois arcos que eu não acabei ainda o arco do soul society e o arco do horror com o mundo que foi onde eu parei de ler porque tava muito ruim eu parei de ler e peraí o primeiro arco de bleach não é o soul society não é o arco do shinigami substituto ok aí vem o soul society isso aí vem filler pra caralho e aí vem rar com o mundo né isso exato eu acho que o primeiro filler é o bounty onde 90% das pessoas param de assistir que é o do vampiro é que foi onde eu parei de assistir também não tem um filler antes do vampiro né que é o filler dos bonecos de pelúcia o vampiro é filler sim o vampiro é filler mas tem o dos brancos de pelúcia que também é filler que também é filler é que o arco do vampiro é grande né é meio que um arco mesmo é grandão no meio do soul society tem uns episódios que são filler também né porque eu recomendo eu não li inteiro que me encheu o saco e o bleach eu nunca li o mangá nunca li o mangá eu li o mangá e nunca assisti o anime e aí fui lá com a cara e a coragem e uma conta da Crunchyroll porque eu assisti na Crunchyroll isso não é um ad mas poderia ser mas poderia ser me liga Crunchyroll poderia ser mas então tem lá tem bleach inteiro na Crunchyroll pra assistir pra quem tiver curiosidade e é muito engraçado porque eu tava conversando com o Léo Léo Kitsune um notório odiador de bleach e há muito tempo tem essa teoria né essa história essa lenda urbana de que a bleach até o soul society é muito bom e depois fica ruim sim é a teoria mais aceita né na academia né no meio acadêmico que é uma crescente inclusive né assim eu não sei o que você vai dizer mas eu sempre fui da opinião que a melhor par de bleach é pré soul society que era um anime muito estiloso muito estiloso com uns conceitos visuais muito legais e aí quando ele vai pro soul society ele parece que ele vira um anime shonen mais padrão assim né que tem ainda que é aquilo que a gente tava falando outro dia que o design de personagens né os bonecos que o Kubo faz são muito legais mas ele vira mais uma coisa pelo menos na minha memória ele vira uma coisa mais padrão sei e o eu não terminei de ver o soul society eu vi o soul society começa no episódio 21 do anime eu não sei onde termina mas eu tô no episódio 50 e ah então você tá bem avançado é eu vi uns 30 episódios por aí e é muito ruim é ruim é muito ruim tipo não é não é ruim é ruim bleach é um anime ruim até o começo é ruim é ruim é mesmo tipo no começo ele é ruim mas ele tem personalidade é sabe soul society é é só ruim mas ele é a coisa mais derivativa mais mínimo baixa baixa tudo eu tenho um sentimento disso também porque tipo é aquela coisa assim a gente vai apresentar esse grupão cheio de personagens da hora mas eles são bem que vazios a maioria dele né eles são pokémons eles tem uma nota só eles são pokémons é isso eles são todos pokémons eles chegam lá falam o próprio nome dele assim várias vezes é que vazios são outros personagens na verdade é né que são os hollows sim ah por um momento achei que você estava falando de kingdom hearts não de kingdom hearts no kingdom hearts também tem hollows comentaram aqui no chat durante a nossa transmissão ao vivo ah tem que você está assistindo errado que você liga o seu cérebro nem com o cérebro desligado porque o anime além de tudo ele é mal animado é feio o anime ele é tipo um anime padrão de anime semanal que tinha a temporada gigante dos anos 2000 o blitz tem 70 episódios uma coisa assim sabe então tipo não tem dinheiro pra investir nisso por 70 semanas por mais de um ano então mano faz o toque de caixa aí foda-se faz vai fazendo entendeu e é triste porque você vê que o pessoal do anime se esforça mas claramente eles não tem dinheiro pra fazer o que eles querem fazer e o pior de tudo não é pior de tudo mas pior ainda é que a parte a melhor parte do manga na minha opinião é o design os designs do cubo que o cubo faz certo e no anime você perde isso porque não é o traço do cubo animado é alguém que vai lá e replica o traço dele e anima no caso porcamente no anime que é um anime de baixo orçamento então você perde o impacto das cenas ele é totalmente minado pelo anime pelo trabalho visual do anime entendeu então cenas em que sei lá cena que o Ichigo que aparece a Bankai do Randy pela primeira vez que no mangá é tipo um painel duplo tudo bonitão e os caralho porra no anime não tem impacto algum assim nenhum e aí eu tava pensando numa coisa que o Kitsune falava sobre o Ichigo que é o protagonista que o Ichigo é um protagonista que não tem objetivos ele não tem personalidade ele não tem profundidade nenhuma porque o arte de sua sociedade é dando spoiler foda-se vou dar spoiler mesmo não tô nem mas nossa mas só tem 20 anos o anime pois é então não deu nem tempo de ver eles vão o grupinho do Ichigo Ichigo e seus amigos vão pro reino dos Shinigamis que é a Sosso Saete porque a amiga dele foi sequestrada resgatar a Arukia foi sequestrada certo que inclusive seria um par romântico muito melhor partida do que a Orihime a Orihime é um personagem detestável puta que pariu peitos grandes cara que boneco detestável a Orihime todos eles são meio detestáveis mas a Orihime em especial ela tá lá pra ser chata ela tá lá só pra ser chata é incrível tipo é muito doido assim o quanto ela tá lá pra ser inútil e chata isso é culpa do do Kubo inclusive que nem tudo em Bleach né que nem tudo em Bleach mas o Ichigo vamos falar do Ichigo primeiro ele é um boneco que tá lá ele vai lá não porque eu vou treinar porque a Arukia é minha amiga e eu devo ela porque ela salvou minha vida e porra determinação o Ichigo ele se alguém peida perto dele na Social Society ele usa como desculpa pra escapar da fuga ah não, não, não pô, aquele cara pediu ali deixa eu ir lá ver o que ele quer ah não, pô, aquele cara ali parece forte eu vou lá brigar com ele ah não, pô, estão vendendo um doce ali eu vou lá ver ele arruma qualquer desculpa que ele consegue pra esquivar pra desviar da missão do Savarok é impressionante ele faz isso umas quatro vezes durante a primeira parte da Social Society assim é impressionante e aí ele não tem ele não tem personalidade personalidade dele é ser é gritar alto não, a personalidade dele é ser protagonista de anime um protagonista ruim de anime é, ele é tipo o Seiya assim é porque e todas as todas as lutas do Ichigo é tipo de repente ele fica mais forte é isso, né não tem tipo, flashback tipo luta, luta, luta cara, eu tô perdendo flashback nossa, eu treinei fica mais forte ele lembra que ele treinou e ele fica mais forte é assim chefe beijinho do chefe mas Tingu essas críticas que você está tecendo agora elas são pro anime pro mangá ou pros dois? é pros dois e assim o anime é só mais feio ao fazer isso ele é só mais feio e mais enrolado e mais enrolado dito isso o mangá é que talvez o visual e o ritmo do anime seja o problema e o mangá seja bom ainda eles não são um problema mas são prejudiciais porque o mangá ele vai enfeiando absurdamente também vai ele vai esvaziando cada vez menos traços até que tenha uma página preta escrito The Heart branca branca preta eu não lembro agora qual é a cor da página eu não encergo cores dito isso voltando as aberturas são todas muito boas mas cara é muito doido e sim isso faz eu gostar menos de Bleach? não é que eu falei no vértice de jogos não tem mais isso foi o que eu falei no vértice é é bom não sabe o que cara vamos lá a construção do mundo é tão merda quanto a história em si tipo nada na estrutura nada no lore na construção de lore de Bleach faz sentido nada é difícil entender a sociedade que é a Soul Society né o que que essas o que que o que eles fazem o que que eles fazem nada nada eles não fazem nada eles vivem vivem em uma sociedade eles são legal eles são massa véio né eles tem uma roupa maneira a espadinha a espadinha vira um bichinho né e porra a estrutura do lore do mundo não faz sentido as coisas não se encaixam e aí de repente todo mundo é todo mundo é amigo de infância isso eu acho isso incrível você vai descobrindo que todos todos os tenentes todos os capitães tudo tudo é todo mundo é amigo de infância todo mundo se conhece todo mundo é amigo de infância e depois tem todo mundo é descendente de alguma coisa é isso todo mundo é especial e o Ichigo depois que é mais engraçado ele é tudo ele é Shinigami ele é humano ele é rolo isso ele é quinze quando eu era adolescente quando ele não tinha começado o Boruto quando ainda né a gente tava brincando sobre o futuro o que que ia ser o futuro de Naruto ia falar porra no Naruto 2 o Naruto vai ter vai fazer várias cruzas entre o pessoal de Konor aí vai nascer um ninja especial um grande suruba né grande suruba de Konor o olho direito vai ser Sharingan queiro vai ser Bakugan e aí o qual tem o outro olho do cu o Hyakugan tem o tem o não sei o que é o outro olho mas ele vai ter aqui o enfiado no cu uma coisa assim o Rinnegan do cu o Rinnegan é o olho do cu isso isso Rinnegan exato o Rinnegan é o olho do cu e Bleach é meio que isso o Ichigo é meio que esse meme é isso ele vai ser o Bakugan mas pera aí no Boruto tá acontecendo isso o filho de não sei quem com não sei quem você acha que alguém aqui vê Boruto é porque o Boruto ele é filho do Naruto eu tô com a Rinata então eu não sei se ele tem alguma coisa de Bakugan ele tem alguma coisa aí sim ele tem uma coisa aí tem uma coisa tem uma coisa aí o Boruto já tem dois anos diferentes e a Sarada também e a Sarada também o Boruto é filho do Naros com Sasuke gente que é isso é verdade não vamos renegar o verdadeiro pai do Boruto isso é verdade não mas gente eu paguei a mel pra ver o Boruto foi um erro foi um erro admita que agora anos depois olha a inocência olha a inocência dessa pessoa aqui eu aproveitei pra obrigar o André e o Sushi a verem Boruto só que eu não vi você não viu né não caralho o Sushi é muito mal comigo caramba qual a dificuldade de ver um animezinho legal auto amor autocuidado que é um episódio muito bom em questão de animação em questão de animação é um episódio muito bom não assistir Boruto é self care mas eu não vejo Boruto eu só vejo tipo caralho teve uma luta muito legal aí eu vou lá e vejo só a luta e nem mais esse tem hoje em dia porque Boruto é semanal tá no capítulo 357 então eu não vejo mas não mentira não tá nesse capítulo mas tá muito alto o Boruto rapidinho alguém no chat assiste religiosamente Boruto tá em dia tipo pô acompanha pô saiu Boruto vamos lá assistir eu ouvi dizer que o autor o Kishimoto o autor do Naruto original meio que expulsou demitiu o roteirista do Boruto e ele tá escrevendo a história agora é mesmo foi o que eu ouvi falar o Joey falou eu assisto um resumo de Boruto ó eu achei que ia aparecer alguém mas até agora eu não eu tomo banho eu assisto e tá ok Paty ele tá fazendo o mangá o Denshafim desconfirmou aí ah olha aí parece que tava muito ruim aí ele teve que tipo não você está demitido e era o quem tava fazendo o mangá era o ajudante dele né eu não sei era o ajudante dele começou a fazer o mangá e aí teve isso mesmo o novo mangá do Kishimoto foi cancelado aí ele foi pro Boruto nossa que triste você sabia que a última foto a foto mais recente registrada do Akira Turiyama é a foto que saiu num relatório da não sei se é do governo japonês sobre sonegação de impostos é mesmo em Paraiso Fiscal caralho a foto do Turiyama assim meio com um gorrinho assim meio com Turiyama do Dragon Ball ah caramba peraí foi ele que matou o o Abe foi caralho ó o Bernardo falou que vê o anime e lê o mangá tá aí ó assim se tá bom tá bom é assim é importante a pessoa tá feliz né é verdade mas assim voltando brevemente ao assunto que é o que menos interessa aqui na verdade o Bleach é isso meio que assim ele é um monte de conceitos de personagens e de história mó da hora que não se sustenta por mais de três episódios é porque o objetivo do do Cubo era fazer cena bonita é fazer um momento bonito é construir para um momento maneiro e agora tipo vamos construir para o próximo momento maneiro isso mas tipo não tem muito não é muito coeso sabe não é nada coeso não é muito profundo é raso é hollow é hollow você diria que é hollow eu diria que é hueco hueco também também então assim porra vou continuar vendo voou 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 vai ver o novo que vai sair voou claro que eu vou mas esse aí até eu vou na verdade eu não sei mas cara é mas o novo que sair vai ser a continuação né é sim vai ser o anime o pedaço do anime que não virou anime é o anime clássico foi cancelado no meio então mais ou menos sim foi cancelado no meio mas ele terminou o arco ele terminou o arco e aí ele porra vamos cancelar aproveitar mas não termina a história do Bleach não então meio que terminou ali mesmo porque o resto depois é assim ah não mas Rafa aí você tá falando de outra coisa o mangá continuou e a história continuou se você acha que devia ter acabado é outra história mas assim é que não tem mais história depois daquilo não tem mais história tem mais capítulo de mangá é ok ok então né talvez resumindo não sei o Bleach era se fosse acho que eu concordo com o André se fosse um mangá de aventurinhas na escola menos pretencioso assim tipo ah desenvolve um pouco o personagem do Ichigo os poderes dele porra show mas o arco do Soul Society é uma bosta é muito ruim nada salva é só tipo um momento você assistir 20 pessoas pra ver um momento da hora mal animado e é enrolado né é enrolado pra caralho e eu acho que pra mim na época que eu tava assistindo ele veio num momento que eu ainda não tava saturado de certos conceitos que ele faz que não eram conceitos novos mas essa coisa por exemplo de você apresentar um grupo uma organização que todos os personagens são irados assim uau cada um tem sua particularidade sua personalidade é um clichê tão grande tão grande né mas eu lembro que na época do Bleach eu não era tão tipo a minha referência a isso era tipo putz Metal Gear faz um negócio assim né mas Metal Gear faz assim porque já é assim anime né já tá referenciando outras coisas então pra mim não era super saturado então eu eu curtia na época mas é é tipo nossa fala eu tava vendo uns animes dessa temporada aqui agora né atual na Crunchyroll e eu só ficava pensando o Andrezinho ele não sabe de nada ele não sabe ele não sabe o que é ruim de verdade você não sabe o que é o que é o ruim por isso que você não pôde apreciar o doce do Spy Family que você não sabe o quanto anime é ruim é por isso que você assiste anime ruim Rafa pra poder apreciar algum dia é exato porque o caralho Spy Family é uma obra de arte é um Picasso no meio de anime ruim e secai ruim que lança todas as temporadas eu vi inúmeras pessoas falando que essa temporada especificamente estava ótima essa? a que começou com o Spy Family ah não a do Spy Family foi melhorzinha essa aqui tem uma nova agora tá bem ruim e a próxima vai ser boa de novo vai ser bem cheio vai ter Chainsaw Man e o cara da 4 é que o o Spy Family é um que tipo eu vejo imagens eu ouvia falar e pensei putz isso tá potencial vou dar uma chance pra isso agora a maioria dos animes que eu ouço você assistindo esses isekai esses animes de nome grande o título do anime é o suficiente eu nunca vou chegar vou encostar nisso com uma vareta de dois quilômetros sabe mas sabe o que é o pior os isekai são todos iguais é tudo a mesma merda ava ah eu morri você nunca imaginaria nossa eu joguei um jogo assim eu tava jogando jogo quando eu morri oh meu Deus uma escrava peituda ah eu sempre quis ter uma escrava peituda e nossa eu sou o melhor nesse mundo em coisa x não e aí o que todas as meninas querem transar comigo mas eu sou tão envergonhado mas sabe que isso não é de hoje isso é um clope de 30 anos pelo menos mas agora eles transam com todas as meninas elas dormem todas juntas com ele e aí nossa vou comprar mais um escravo e o que ela só tem 13 anos tudo bem eu tenho 6 ah é muito bem eu só queria dizer eu odeio anime quando eu subo é uma merda também e você faz parte desse problema quando eu subo o capítulo da prostituição vai pra puta que pariu literalmente exato eu só queria completar o desabafo do Tengu falando de Bleach e tal me lembro minha experiência com Cavaleiros do Zodíaco ah é Cavaleiros do Zodíaco não porque eu assisti um episódio ou outro de Cavaleiros do Zodíaco na minha infância na época da Manchete mas aí eu só penso tipo ah eu acho que era legal né não sei eu acho que eu gostava essa memória na cabeça aí quando eu comecei a ter internet boa sei lá em 2005 2006 não sei alguns amigos meus pediam ah baixa esses animes pra mim grava no DVD aí e tal e eu cobrava uma merreca deles pra fazer isso aí um amigo pediu baixa todos os episódios do Cavaleiros do Zodíaco eu falei show vai dar DVD pra caralho vou fazer dinheiro em cima disso daí vou aproveitar pra assistir né e na época tinha sei lá esse grande clássico 17, 18 anos não lembro quantos anos eu tinha na época mas né adolescentezinho com um pouco mais de noção do que eu com sei lá 6 é muito ruim pensando bem o Cavaleiros do Zodíaco o Bleach é o Cavaleiros do Zodíaco moderno mesmo o Cavaleiros do Zodíaco moderno é mas é mas é é né porra mas é mas é isso né que ele tem personagens da hora tipo esse grupo de Cavaleiros nossa agora começando legais e maneiros e eu fui ouvindo o papinho tipo nossa o começo é ruim né puta e falava pro meu amigo nossa o começo é muito ruim não 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 o próximo ar que é bom é foda aí eu continuava assistindo tipo gente não tá ficando bom não não a saga de ouro e a saga de ouro também é uma bosta gente pelo amor de Deus há de se dizer assim como o Bleach o melhor momento de Cavaleiros do Zodíaco é o comecinho é a guerra galáctica ali torneiozinha nossa e é ruim viu não é bom não mas é sabe o que é o Cavaleiros do Zodíaco moderno que é o Bleach moderno eu diria que é o aquele do Asta do Menino Baixinho Black Clover Black Clover exato Black Clover mas esse também não já é meio velho já não acabou mas não acabou ainda não acabou ele é um pouquinho ele não é tão recente ele é tipo 2016 ele foi assim que a gente mudou pra São Paulo é eu não assisti eu li o primeiro volume primeiro volume não primeiro capítulo de Black Clover falei nope Black Clover é o Naruto que deu errado exato e o Naruto já é o Naruto que deu errado então Black Clover é mas Black Clover é um Naruto ruim tipo eu li muito Black Clover eu li muito eu li até o final da guerra lá dos elfos e disse que o Rafa reclamava pra caralho eu lembro que assim que a gente conheceu o Rafa começou a conviver com ele foi na época que lançou o Black Clover e o Rafa reclamava pra caralho do Black Clover eu continuo lendo todas as semanas o pior é que a estética de Black Clover me atrai muito de mago do Karate ou Grimório flutuando soltar as magias não sei o que é tudo Dragon Ball todo mundo é Dragon Ball todo mundo é mago mas é tudo Dragon Ball toma essa bola de energia essa bola de energia também mas a minha bola de energia ela faz mais energia que a sua mas aí eu eu não assisti Black Clover então não sei o que acontece menos o protagonista porque ele não tem imagina mas tem umas imagens do anime que é o protagonista todo bombado eu acho muito engraçado é todo o Ariete do He-Man é porque teve um timeskip e aí ele não cresceu de alto do timeskip ele só cresceu pros lados então aí ele tem 1,40 de altura e 1,40 de largura também é muito engraçado ele é um pequeno armário um armarinho Fernandes ele caralho genial tá aí né Bleach e eu vou falar aqui então do anime dos videogames que é Resident Evil mas você pensa pô Resident Evil videogame o que você tá trazendo videogame para o meu podcast que não é de videogames vejam só é porque o Vertice agora não dá pra falar de videogame então a gente tá trazendo aqui também pra falar vejam só fizeram uma adaptação de Resident Evil finalmente pô depois de tantos anos de série atendendo ao clamor até que enfim alguém pegou Resident Evil e falou vamos fazer um live action um live action de Resident Evil aí sim cara aí André o que pode dar errado é verdade André você assistiu toda a série? eu assisti toda a série mentira não você não fez isso com você mesmo calma é que assim quem assistiu o Vertice ouviu o Vertice assistiu o Vertice essa semana e ouviu o que eu acabei de falar meia hora sobre o beat eu não gostei muito das coisas eu consumi coisas ruins que eu achei ruim ou não tão boas e aí eu tô muito puto porque eu vi o primeiro episódio do Resident Evil e eu pensando por que eu faço isso comigo por que eu só por que eu só consumi por que eu só come cocô essa semana por que eu faço isso comigo por que eu peguei um toletão de cocô e sabe muitas vezes várias vezes eu preciso dizer que você tá atrás do milho o primeiro nossa mas como você já assistiu o Resident Evil ele não saiu tipo sei lá ontem hoje peraí eu sei o que você fez você deixou passando no outro monitor enquanto fazia qualquer bosta sim mas além disso eu vi o primeiro episódio normalmente assim todos os outros eu vi 1.5x e ia pulando delícia caralho André aí por isso que você não consegue apreciar essa obra de arte não exatamente essa é a minha o meu review né de Resident Evil talvez se você assistir ele aos pouquinhos assim e né não em 1.5x você aprecie mais não sei fica aí mas né aqui eu vou dar a minha a minha a minha impressão de alguém que assistiu do jeito que eu assisti recomendo inclusive recomendo sabe por que? porque assim o meu maior problema com essa série é que ela existe não acima de tudo é que ela é uma série que tem 8 episódios acho que 8 episódios eu acho de 1 hora cada né onde pouquíssima coisa acontece pouquíssima coisa acontece não nem digo em cada episódio digo ao final da série eu sinto que eu assistia a introdução de uma pequena historinha sabe e isso é pra mim é absolutamente inaceitável nunca que eu vou assistir isso da forma que eles esperam que alguém assista porque não tem conteúdo ali pra essa duração toda né tipo eu queria eu tinha curiosidade pra ver pra onde eles estão levando isso até porque eu tinha ouvido uns spoilers que envolvem Resident Evil 5 e eu eu quero ver como que eles vão fazer isso daí não é muito interessante a forma como eles fazem isso daí mas bem a Resident Evil que é essa série nova que estreou na Netflix ele conta a história de duas irmãs gêmeas e ele é dividido em duas timelines né na primeira timeline as duas irmãs que é a Billie e a ai me fugiu o nome da outra também Idol mas com B a Billie e a Jade que e a história se divide em dois momentos temporais no primeiro que é em 2022 elas estão se mudando pra essa cidade da nova Raccoon City que daí já deveria ter perdido o interesse de todas as pessoas porque tipo que ideia merda né é tipo não faz nenhum sentido né assim é aquela coisa que eu nem preciso argumentar a respeito disso aqui porque é aquela coisa que você sabe é o nível mais baixo de hum olha venha reconhecer isso daqui você gostava disso aqui venha venha nós temos isso aqui só que é novo né de modo geral até o que eles fazem o que eles tentam fazer de meio que subversivo em relação a essa temática são coisas que já foram feitas em outras adaptações de Resident Evil que é essa coisa de tipo ah vamos ver a Umbrella como essa empresa que tá tentando ser amigável né e ter essa essa fachada de uma empresa bonzinha que tá querendo te ajudar e fazer uns medicamentos que vão ajudar a vida da pessoa moderna e tudo mais e essa cidade super ela é toda branca ela é toda branca ela é toda sem vida né e com gente branca também só gente branca é basicamente tirando o Albert Wesker né que aqui ele é interpretado pelo Lance Reddick inclusive essa série se passa em algum qual multiverso de Resident Evil essa série se passa no universo de Resident Evil ela passa em 2022 no universo de Resident Evil qual o universo de Resident Evil entendeu no universo dos filmes da Mila Jojovici não no universo dos jogos assim supostamente né talvez aconteça alguma coisa que eles citam os acontecimentos dos jogos eles citam os acontecimentos dos jogos então ele tá tentando se encaixar no universo dos jogos em 2022 ainda tem Umbrella é então aí né aquela coisa que até aí os jogos também não são né ilesos de ficar revivendo Umbrella e trazendo de volta né mas um pouco menos eu acho então assim tem esse período em 2022 e tem um timeskip aí né onde você vê em 2036 14 anos depois dos eventos de 2022 onde o mundo acabou é aquele apocalipse zumbi que as cidades estão todas abandonadas aquela coisa bem tipo Last of Us zumbi não zeros é porque eles eles qualificam os tipos de zumbis baseados na evolução né então a pessoa que é infectada inicialmente vira o zumbi clássico eles são os zeros né mas aí quando essa infecção passa pra animais ou sofrem mutações além disso já recebem outros nomes e tudo mais o Lick é o que? um filho da puta mas peraí peraí então não é no universo dos jogos por que? por que no universo dos jogos o mundo existe ainda então o universo dos jogos começa em 1998 não André caramba então ele não faz parte do canone dos jogos o mundo acabou em 2036 Rafa mas você não falou que passa em 2022? meu Deus eu tô explicando isso um pedaço se passa em 2022 outro 14 anos depois em 2036 onde o mundo acabou ok tá bom tá bom a lore é muito importante a lore então tudo leva a querer que algum evento relacionado ao que essas meninas estão aprontando no presente em 2022 vai levar aos eventos de 2036 e aí tem essa essa relação entre as duas coisas porque em 2036 você tá vendo principalmente a Jade que é uma das irmãs investigando pesquisando o comportamento dos zumbis pra tentar entender mais sobre a evolução deles e tudo mais mas meio que trabalhando quase que sozinha né ela tem até uma família um marido e uma filha mas ela tá trabalhando sozinha nisso num lugar totalmente devastado assim e no passado você vê elas como filhas desse Albert Wesker que é o Lance Redd que tá se mudando pra essa cidade uma cidade construída né onde claramente tá rolando algum tipo de experimento ali alguma coisa dessa umbrella que é a New Recon City que é a New Recon City então já é em 2022 isso é em 2022 a New Recon City já e ela ainda existe em 2036 não em 2036 não existe sociedade ah se existe umbrella ou coisa do tipo aí você vai ter que assistir pra descobrir vou assistir muito mas então em 2030 a gente acompanha elas velhas então é então você começa acompanhando a Jade e aí você vai entender porque que ela tá sozinha agora o que aconteceu com a Billie e no passado você vai vendo a relação delas também passando por provações né e o que que o que que resultou no futuro na Jade tá sozinha e né vai vai entrecortando entre esses dois momentos assim e eles mencionam os acontecimentos dos jogos assim porque tipo o Resident Evil 6 foi um evento mundial né tipo deu bosta em vários lugares do mundo ao mesmo tempo então isso é uma coisa que fica meio meio confuso eu acho que o que fica o que dá pra supor é que foi a maioria das coisas foi abafada e passou muito tempo e meio que as pessoas não falam mais disso ou não ligam a Umbrella né mas elas tem a noção que existem zumbis que existem monstros não assim de modo geral não assim é uma é tudo abafada é tudo abafada pelo menos do ponto de vista dessas pessoas que a gente tá acompanhando que são pessoas que tão na Rysosite é que tão atreladas a essa empresa que muitas vezes talvez cresceram em ambientes da Umbrella né controlados pela Umbrella o que dá a entender é que nessa cidade de New York City todo mundo é funcionário da Umbrella isso e alguma capacidade é e são pessoas jovens né que né talvez eram jovens demais quando aconteceram sei lá os eventos do 6 por exemplo que foi em 2012 ou não sei se o 6 foi em 2012 exatamente mas enfim o Bruno falou uma questão interessante explicam como o Esker tá vivo então o lance de né você você jogador de Resident Evil ir assistir essa série e ser apresentado a esse cara e ele ser chamado de Albert Wesker e te dizerem que essa série se passa no universo dos jogos é pra você ficar tipo mas peraí esse não é o Wesker esse não é o Wesker que eu conheço e eles vão lidar com isso eles vão explorar isso né durante a série é um não é não é só um tipo uh vamos aumentar inclusive a representatividade de atores né em Resident Evil não é só isso tem um motivo do porquê que esse personagem agora tá sendo interpretado pelo Lance Reddick e isso é onde eles citam mas bem de leve os eventos do Resident Evil 5 e quando ele caiu no vulcão e morreu exato e o final da série também promete uma participação de um personagem famoso da franquia Resident Evil vindo aí numa próxima temporada eu não sei vocês querem saber quem que é eu conto tipo quem se importa assim eu não sei se é o Ethan isso foi uma brincadeira dito isso o Sushi dá uma dessas e Apolo sempre o presenteia eu só queria dizer que eu achei maravilhosa a cena que ele citou o Nia e agora tô com medo de cair o site porque citaram o Nia na série porque tem essa coisa das duas serem adolescentes modernas descoladas descoladas então tem tipo uma parte que no comecinho que ela vai falar a internet aqui sei lá você acessa assim e tal ela que bom vou poder ler meu pornô de zootopia várias coisinhas assim é isso mesmo que ela fala literalmente caramba e aí tem essa parte que elas estão falando daquele anime qual que é o anime Decadence Decadence e aí fala onde que baixa no Nia tem Nian então tem essas coisinhas assim mas ó falaram que pode mandar spoiler e no final eles prometem calma você que está ouvindo o podcast não quer mais uma vez spoiler você vai contar um spoiler agora no final eles falam que vai ter a Ada na próxima temporada dá a entender vai ter mais ainda vai ter mesmo o mundo já acabou mas vai ter mesmo será ela vira pra câmera e fala gente não perca na próxima temporada Ada Wong ela tá lendo uma nota um documento de texto ela pega um item documento de texto que é da Ada mas o Wesker quem é o Wesker? então esse cara ele ele tá se passando pelo Wesker meu Deus ele não é de verdade o e as filhas não são filhas do Wesker elas são filhas é tipo o Wesker do Lance Reddick ele tá usando o sangue delas pra se rejuvenescer né e elas são de verdade de alguma forma o Lance Reddick é um clone e as filhas são de alguma forma clones ou filhos sei lá do Wesker de verdade mesmo ok mas bem o que é ruim nessa série? tudo é meio que tudo é ruim mas assim no começo dá pelo menos uma proposta de que vai se focar nessa vida delas meio que na vida escolar sei lá porque tem uma coisa lá que ela tá sofrendo bullying como que elas vão lidar com isso e tudo mais nesse começo há uma pequena promessa de que alguma coisa de interessante vai sair daí mas logo vai pra descamba pra essa coisa mais da conspiração e do mistério envolvendo a Umbrella e quem é o pai delas de verdade e tudo mais e isso pra mim não funciona assim eu acho que não é feito de um de um jeito legal o que acontece no futuro né em 2030 é muito genérico desinteressante os núcleos que são apresentados você não consegue se afeiçoar a ninguém né é muito vilão cartunesco genérico sabe o que eu achei assim um bagulho cruel demais assim no primeiro episódio quando você tá vendo a história de 2022 é todo mundo muito babaca você não se apega a ninguém a ninguém as duas mulheres são duas babacas o pai é um babaca é todo mundo muito desgostável assim cara é absurdo mesmo elas que tipo assim nossa elas estão sofrendo um bullying de uma personagem que parece sabe um desenho animado de tão exagerada na maldade que ela é mas ainda assim você não consegue que você afeiçoar a elas porque elas são escrotas sabe elas são desinteressantes assim mas pra mim assim o pior de tudo é que não tem conteúdo pra oito episódios de uma hora absolutamente não tem conteúdo e querer que alguém assista de fato oito horas dessa história pra no final você ter a impressão de que agora que vai começar pra ter uma promessa de um conteúdo é é ridículo cara como que e eu entendo que é isso né porque né a gente não pode fazer só uma temporada onde vai se ter uma resolução mínima de uma história de uma narrativa né a gente não pode ter só uma temporada com uma história é e oito episódios de uma hora né e isso é absurdo assim tipo você termina a temporada e a sensação é que você viu sabe dois episódios talvez de uma série mais normal mais bem acabada mais bem recheada assim então pra mim é o seu problema assim e né fora isso sabe seja tosco pra caralho é aqueles problemas sinceramente parece você vai assistir parece qualquer história de apocalipse zumbi qualquer uma sim é tipo você já viu essa história um milhão de vezes e aquela coisa também como eu tava falando as coisas que eles estão fazendo aí são coisas que já foram exploradas pelos filmes né em muitos casos pelos jogos mesmo e o que é legal dos jogos de Resident Evil é que assim né é que você joga eles não mas com seus altos e baixos né eles estão sempre tentando alguma coisa nova né entre os jogos mesmo que talvez não funcione os jogos eles tem uma uma criatividade de não se repetirem muito né tipo ok o Village ele resgata coisas do 4 né mas ele faz uma mistureba própria dele né o 7 é muito diferente de tudo que Resident Evil já foi o 6 é diferente exato pro bem ou pro mal e gostaria de ver e eu não sou por exemplo quando anunciaram o filme eu nem vi né aquele que tem o Leon e a Clary é mais uma adaptação do 1 e do 2 e tal eu nem vi o porque me soou horrível mas eu nem acho que esse é o caminho que eles devem seguir tipo eu gosto muito do primeiro filme da Mila Jovovich eu acho aquele filme realmente muito bom né dentro da proposta Resident Evil e ele é uma história praticamente original né ele pega algumas coisas dos jogos mas ele cria o universo próprio dele ali e eu acho que né não precisa criar o universo próprio que não se conecte com os jogos acho que até se conectar com os jogos como é a proposta dessa série é legal mas eu não acho que ela tem uma ideia interessante uma ideia nova uma ideia né que a gente não tenha visto antes em nenhum aspecto tipo ok né filhas do Wesker mas até isso parece que é só um fanservice porque você gostava do Wesker não gostava a gente vai ter as filhas do Wesker porra você tá reconhecendo esse nome aqui o Wesker tá aqui ó tem as filhas dele é bem decepcionante mesmo assim então bem cansado mas vai assistir o resto ou tem gol? não é fodendo pô tem gol graças a Deus não tem gol não faz não não assiste o dobro na velocidade pulando não não caramba vai assistir o gol é pra queimar a caloria da merda que tá ingerindo é verdade não tá maluco agora que o André reviveu aí a franquia Resident Evil dos infernos com a série eu quero reviver um assunto que o Tengu trouxe há muito tempo atrás um ano mais de um ano talvez será? é porque eu acho que foi começo do ano passado começo do meio começo pro meio do ano passado assim no máximo eu acho que é o card game de Digimon ah eu achei que você ia falar de One Piece não mas aí vai ser o último bloco o spoiler ok ok é porque a gente vai falar com o spoiler né que eu não quero me alongar muito aqui e eu queria usar o card game pra falar um pouco dele e falar um pouco do meu vício em Digimon atualmente o Tengu na época que ele falou ele tinha jogado o app que ensina né mas eu acho que você não tinha jogado em papel já tinha jogado ele sabia que tinha o app na verdade nossa na minha cabeça era o contrário sabia? não 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 eu tinha os decks já então e eu quero falar brevemente aqui desse card game que ele é um TCG né um trading card game tipo o Magic tipo o Pokémon tipo o Vanguard tipo o Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh tem o que é Blood em alguma coisa que aparentemente é muito bom também o Yu-Gi-Oh que o moço morreu né é o artista que morreu morreu fazendo um scuba diving morreu fazendo natação embaixo da água do oceano quando o Tengu falou das regras no bloco dele eu não vou me prolongar muito nas regras então se você quer saber mais detalhes das regras e tal dá uma procurada por Digimon eu acho aí no nosso site que o Tengu ele explica direitinho lá mas quando ele explicou o sistema de memória e ele explicou o sistema de segurança eu fiquei opa isso aí tem potencial hein baixei o app pra aprender a jogar falei porra aplicativo maneiro só preciso jogar porque não lançou no Brasil a porra do jogo ah você baixou o app sem ter ah porque o Tengu já tinha comprado ele ia trazer aqui né é porque na época a gente não tava se vendo ainda então é eventualmente um dia talvez eu jogo com o Tengu porque ele tinha falado isso de ah leva aí pra jogar e tal porque na época o Tengu só tinha as cartas em japonês até aí eu descobri que um site que eu costumo comprar board game costumava né quando tava mais acessível vendia as cartas num preço muito bom frete grátis sem imposto parada importada passei pro Tengu o Tengu comprou chegou tipo em sei lá uma semana foi bem rápido e eu caralho é o futuro né e eu acabei não comprando na época até que na jogabilidade o Tengu levou e foi a primeira vez que eu joguei o jogo mesmo físico e eu caralho isso aqui tem um negócio nisso aqui sabe e eu fiquei empolgado falei com o Atalista Atalista gosta muito de irmão e acabei comprando uns Starter Decks que diferente de Magic por exemplo que é outro card game que eu tenho mais familiaridade Starter Deck de Magic é uma bosta não sei hoje em dia mas na época que eu jogava mais sei lá em 2004 2 era bosta assim você não compra Starter Deck sabe é o deck de iniciante pra aprender a jogar que só é bom contra outros decks de iniciante só é bom né só é equilibrado contra outros decks de iniciante é que é tipo é bem tutorial é a primeira coisa que você vai fazer jogou uma partida com aquilo sem comprar bosta o deck de Digimon não é isso ele obviamente não vai ser competitivo de campeonato mas eles são bons eles são cartas exclusivas que não vai ter em Buster então se você quer as cartas daqui você tem que comprar os Starters tem muito deck de campeonato que usa as cartas de Starter porque são cartas boas ela é diluída com umas cartas meio bucha mas metade do deck é bom metade é meio bucha então são decks bons normalmente eles lançam em duplas atualmente inicialmente não era mas hoje em dia os Starters lançam em duplas meio feito para lutar um contra o outro então se você quer jogar se divertir sem torrar dinheiro de TCG que TCG é uma parada que suga dinheiro da sua vida se você quer ser competitivo você consegue comprar dois Starters a cada 3, 4 meses se você quiser manter atualizado que eles lançam Starters a cada uns 3, 4 meses você pode ir comprando só os Starters que é meio que o meu plano de fazer assim tipo jogar com a Thalissa comprando Starters de tantos e tantos meses que é um card game assim pra mim muito bom sim de verdade ele é de verdade mecanicamente o conceito as ideias a dinâmica muito boas porque a maneira que o jogo funciona ele é o Digimon você tem os monstrinhos os monstros evoluem tem essa mecânica da herança genética das evoluções que uma vai deixando pra outra que é muito a parada do V-Patch que é o bichinho virtual no Tamagot que deu origem ao Digimon então ele pega muito da história do que é o Digimon e comprime de uma maneira muito interessante mecanicamente a parada de rachar o ovo das evoluções a parada de ser um mundo digital da maneira que você interage com o lixo a segurança que é a sua vida são cartas que quando você toma dano coisas acontecem no jogo de maneira de certa forma inesperada mas prevista a mana o seu recurso que você usa pra jogar pra baixar as cartas e tal ele é meio que um cabo de guerra porque quando você vai gastando você eventualmente você tem uma barra essa barra ela vai esvaziando e até que eventualmente ela começa a ser positiva pro seu oponente ela passa esse cabo de guerra e assim que atravessa vira o turno do oponente então você quer passar encerrar seu turno dando o mínimo de recurso possível pro seu oponente mas ao mesmo tempo você quer upar seus pokémons e deixar forte você quer não né você quer upar seus Digimon e deixar eles fortes você precisa então você fica tipo será que eu uso essa carta aqui que tem um custo alto mas aí vai dar esse bando de ponto pro meu oponente pra ele poder usar na rodada dele né é porque a parada do jogo quando você evolui as criaturas o custo é baixinho é baratinho se você baixa direto é bem caro e também tem as magias tem os efeitos que é quando evolui tem os efeitos que é quando baixa então as cartas que tem efeitos exclusivos de quando você baixa direto ela é mais cara ainda pra compensar o efeito né exclusivo dela ali e tem as magias magia mesmo sim sim tem as magias os options né que são meio que os ataques dos Digimon e fica um balanço muito interessante de você quer fazer algo mega poderoso mas se você fizer algo muito poderoso você vai dar muito ponto pro seu oponente fazer algo mais poderoso ainda só que fica balanceado de ele vai reagir a algo forte que eu fiz então de certa forma eu ainda tô na vantagem potencialmente sabe é mas tipo por exemplo o Sushi botou uma carta que era muito poderosa e eu falei caralho se eu não me levar dessa carta eu vou me ferrar porque o Sushi me ensinou a jogar né hoje antes da gente aqui entrar em live aliás como é que foi o jogo de vocês foi bem legal eu usei o deck vermelho e o Sushi usou um deck azul isso o Rafa jogou com o Galante Mon e eu joguei com o Force Vidramon fica aí o nome de Digimon que parece monstro de Monster Hunter isso e ele tava com um monstro muito forte e eu tinha uma carta que destruia um monstro qualquer só que era 8 de custo e eu tava com tipo 1 de mana a barra vai de 10 a 10 né de mana é como se fosse 10 positivo 10 negativo então eu usei mas nisso eu dei como eu tava com 1 de mana eu dei 7 de mana pro Sushi e nisso ele pôde fazer o que ele quis no turno dele sabe aí eu te bato eu uso essa carta que vira meu monstro de novo aí eu te bato eu uso essa carta que vira meu monstro de novo aí eu te bato isso na segurança que meus pontos de vida foi caindo rapidinho e uma coisa o Sushi não te deixou ganhar não deixou ganhar você acredita o Sushi é um tutor cruel eu deixei o Sushi com 0 de segurança ou seja se eu atacasse ele mais uma vez eu ganhava ele me matou ele virou o jogo e aí uma das coisas que eu queria falar que é eu acho o sistema de segurança muito maneiro o sistema de memória muito maneiro a maneira que ele coloca as lógicas de Digimon como as paradas das evoluções muito maneiro e além disso tudo eu acho que ele é o card game mais balanceado pra ser dramático que eu já vi na minha vida porque todas as partidas que eu já joguei elas nunca nunca é unilateral sempre tem um balé uma dança de um momento de você pensar caralho eu vou perder aí você enxerga alguma coisa e você consegue arrastar o jogo mais um pouco ou vira o jogo até então tipo o Rafa ele um ataque ele ganhava o jogo e eu tinha que dar 5 ataques no Rafa pra ganhar o jogo eu consegui virar o jogo isso toda vez que eu jogo toda vez que eu jogo é esse sentimento o Tengu a última partida que a gente jogou era basicamente o Tengu ia atacar e ganhar o jogo a minha segurança ela virou o jogo é porque que eu não tô falando a segurança é meio que o ponto de vida que são cartas do seu deck que você separa virada pra baixo você não sabe quais são seu oponente não sabe quais são o Tengu atacou e ativou uma carta segurança eu virei eu ia dar um ataque e acabar com 5 seguranças e dar mais golpe que ia matar exato um bicho meu tava tipo tava nível 6 já um monte de efeito coisa pra caralho a primeira carta que eu virei da segurança era uma carta que é mata o monstro ela tinha um efeito se essa carta foi virada na segurança eu mato o monstro na minha escolha ok eu mato o seu monstro que vai me matar aí eu me fudi depois exato mas ele assim ele ia ganhar o jogo e foi o drama da segurança que é um drama calculado porque o Tengu sabia que eu tinha essa carta no meu deck ele sabia do potencial dessa carta tá ali mas ele tem que fazer isso drama de segurança mas o Tengu ele tinha que fazer esse ataque sabe a parada é talvez ele tinha que fazer o ataque não dependendo de uma única criatura ele tinha que construir uma mesa maior pra não dependendo de uma criatura só porque como o Sushi falou tem também um jogo de comadre assim que você tem que fazer que é quando você ataca você se deixa muito vulnerável então eu primeiro construo uma mesa boa pra ir atacando mas ao mesmo tempo que eu construo uma mesa oponente também tá construindo a mesa dele ou eu tento já atacar rápido mas vou ter que lidar com a segurança dele vou ter que lidar com deixar só um bicho muito forte ele é muito vulnerável toda vez que eu bato a pessoa pode bater no meu bicho depois e acabar com ele então as dinâmicas são muito legais eu achei um excelente jogo TCG mesmo e é muito interessante quando você aprende ele você pensa nossa ser agressivo é muito forte eu vou começar batendo pra caralho porque o oponente só tem 5 pontos de vida e eu posso escolher bater direto no oponente qual que é a minha punição vou ganhar o jogo aqui de cara no primeiro turno do Rafa baixei o bicho bati não beleza tomei o dano no meu turno batei seu bicho ele vai ser pode bater no meu bicho eu falei é Rafa quando você bate eu posso bater de volta no seu bicho ele é verdade então é por isso que eu não vou bater porque eu quero evoluir meu bicho pra ter um demon mais forte com mais efeitos mais possibilidades e ele é um jogo que o sistema de evolução o sistema de segurança e o sistema de memória todos eles juntos fazem o jogo ser muito estratégico no sentido de eu quero muito ir pra cima mas eu não posso porque quanto mais pra cima eu vou a reação do meu oponente vai ser mais forte ainda então ele fica esse jogo de quase uma guerra fria sabe de eu tenho um monte de coisa que eu posso fazer mas eu vou fazer só um pouquinho aí no turno do seu oponente é a mesma coisa eu posso fazer mas eu vou fazer só um pouquinho porque quanto mais eu faço mais você vai fazer então você tá esperando o momento do quanto mais você fizer vai ser uma um ponto de sem volta que o seu oponente não vai conseguir vencer a partir daquilo e aquilo né quanto mais forte as coisas que você fizer no seu turno provavelmente mais pontos você gastou e mais pontos você deu pro oponente usar no turno dele né e a maneira que as cartas são feitas é um jogo muito satisfatório de jogar porque como ele tem essa parada de Digimon nível 2 3, 4, 5, 6 e você vai evoluindo de um pro outro o jogo ele tem que ser feito de uma forma pra isso funcionar né senão você vai ficar meio que travado nisso tipo Magic depende de mana que é tipo um tipo de carta e as vezes já engasga você fica dependendo de um combo de níveis só que o jogo ele tem um monte de coisa de ah sempre que você evolui você compra uma carta de graça é ele tem muita coisa que fica acelerando a compra de carta do deck né você tem tipo muitas cartas que o efeito da carta revela 5 cartas do topo do seu baralho escolhe uma X coloca na sua mão e o resto vai pra base do seu deck ou pro cemitério então ele tem muito que em Magic chama de tutor né você tutora muito o deck procurando a carta que você quer pra manter o combo e fazer o combo acontecer é e o limite de cartas na sua mão é 10 porque você vai evoluindo de mão compra uma carta você faz um sei lá o que compra uma carta sei lá o que compra uma carta porque várias coisas te permitem comprar a carta então o deck anda rapidinho e mesmo que você empacou você só tem sei lá 4 level 4 e 5 6 na sua mão foda-se baixo level 4 pagando custo alto no turno do seu oponente ele vai fazer muito talvez mas quando voltar pra você você vai ter um 5 e 6 então você vai ter um jogo mais avançado que o seu oponente potencialmente é porque você pode baixar um Digimon de uma vez só você não precisa evoluir ele exato só que é aquilo você vai pagar um custo alto e vai dar um monte de ponto pro oponente poder fazer coisas fortes e tem muito efeito que é muito dramático as reviravoltas do jogo eu acho muito satisfatório jogar esse jogo mecanicamente satisfatório em parada de tipo card game é gostoso você comprar carta a possibilidade do que vai vir esse tipo de coisa sabe então ele é um jogo que é muito satisfatório de jogar é estratégico e altamente dramático no sentido de coisas que podem acontecer exato é de reviravoltas né e tal e além disso tudo a principal coisa que me ganhou ele é lindo eu acho o card game de Digimon lindo é bem bonito os designs de Digimon e eu o André falou disso quando a gente fez do que se trata de Digimon há 20 anos atrás o design de Digimon é uma loucura tem tipo Digimon que é um trem tem um Digimon que é sei lá só uma mulher peituda tem um Digimon que sei lá um cachorro e é um Digimon que é um gato que vira um cachorro depois vira um gato de novo depois vira um cavalo e depois vira um cocô exatamente e tem uns design que são muito merda se parar pra pensar literalmente literalmente a parada é tem tanto um artista diferente fazendo as cartas e é uma imagem estática não precisa se preocupar em animar não precisa se preocupar em ser realista em proporções e dinâmicas e tal então tem uns Digimon que num ângulo certo eles são muito maneiros visualmente e os artistas eles fazem isso eles pegam ah nossa esse Digimon tem só o Omnimon que é um Digimon muito icônico e tal no universo do Digimon ele é muito feio porque a cintura dele é tipo uma finura de um palito as pernas dele parecem umas pernas de galinha mas sempre que vão desenhar ele desenha ele de um ângulo que tipo os braços estão tampando os defeitos dele ou coisa do tipo é sempre uns ângulos que ele fica maneiro e é só isso e além disso os desenhos são muito bonitos os desenhos são muito bonitos tem muito easter egg nas cartas de Digimons interagindo coisas do lore do universo de Digimon acontecendo referências aos jogos referências aos animes que quem acompanha Digimon saca e dá um gostinho dá um flavor as cartas e além disso as cartas tipo sabe é Magic tem o Foil que é uma carta que brilha aí eventualmente teve a carta que não tem a beiradinha né ela é uma arte a carta inteira e esse tipo de coisa né o Digimon tem tudo isso ele tem a carta sem contorno ele tem a carta que é só um brilhinho e ele tem a carta que é tipo um Foil texturizado sabe aqueles livros que o título ou uma coisa icônica na capa tem aquela parada que é meio que plastificada que é lisinha verniz exato tem umas cartas André que eu vou mostrar pra você aqui que infelizmente pra quem tá ouvindo vai ver a versão ao vivo você tem as cartas que são só brilhantes que essa aqui ó por exemplo André essas cartas são meio que são prateadas elas brilham um pouquinho aí você tem André por exemplo eu vou dar um conjunto de cartas pra você tem cartas que tem detalhes em vernizados e além disso tem uma textura que segue meio que um padrão tipo ela tá tendo uma explosão tem uma textura no sentido de explosão tem carta que é meio que na floresta tem texturas de folhas e árvores é um efeito muito bonito tudo junto que é o Foil com essa textura com o vernizado assim eu acho muito bonito nenhum card game que eu vi pessoalmente é tão bonito quanto esse mas o mais legal disso tudo é que não é extremamente raro né tipo não porque tipo o Magic por exemplo se você tirar Foil ah é uma carta Foil ela é uma versão daquela carta com brilhinho no Digimon é por raridade toda carta rara vai ter esse tratamento toda carta super rara vai ter esse tratamento toda carta com arte alternativa vai ter esse tratamento então tem muita carta com esse tratamento especial e eu acho muito bonito e pra mim que um dos motivos que eu gosto de card game e board game é a parte tátil é a parte física isso agrega muito agrega o camarote ah piada dos anos 2008 por exemplo André olha que fofinho esse fantasminha ele desenhou a careta dos outros fantasmas e tá fugindo com a canetinha na mão tem uma historinha sendo contada nessa carta e as vezes tem a carta do outro fantasma sendo desenhado por exemplo perseguindo ele então as vezes as cartas elas conversam e continuam e contam uma história através das artes que é uma coisa que eu acho muito legal no card game essa carta por exemplo pra quem assistiu o anime é uma carta do Wizardrymon Wizardrymon na verdade eu acho uma coisa assim que é ele fazendo meio que um truque de mágica fazendo um efeitinho mágico que pra quem assistiu o anime Wizardrymon ele é o casalzinho com a Teowmon que é a gatinha se você olhar tem o filhotinho a versão filhote bebê da gatinha mega encantada com a magia que o Wizardrymon tá fazendo e o filhotinho do Agumon tá tipo assustado fazendo cara de puto tipo o que você tá fazendo bruxaria bruxaria bruxa quem vem a bruxa eu acho muito bonitinho contar essa história da relação da Teowmon com ele através da cartinha dela encantada e coisa do tipo e as cartas de bebê são muito fofas nesse jogo porque é porque o senhor falou mas tem cartas comestíveis é e tem as bebestíveis também cartas de bebês então é o card game que pra mim é quase perfeito só não é perfeito porque não tem no Brasil e né não tem no Brasil pelo amor de Deus tem que importar e é muito caro e card game assim é muito caro é caro porque o dólar é caro aqui no Brasil né mas é caro é o hobby caro card game no geral mas o bom que eu tava falando pro Suxê hoje que o card game ele é considerado livro então quando você importa ele é isento de imposto é um deck pronto desses Star Trek sai em torno de 100 reais 100 reais um pouco mais quanto é um Magic hoje em dia 100 reais 100 reais um pouco mais é assim um Buster de Magic hoje em dia é uns 30 reais tem 15 cartas acho que tá tava tipo cerca de 20 eu acho é porque depende do Buster né a gente tem o Magic tem vários Busters diferentes mas é não a loja BR tem gente vendendo Starter Deck que você consegue achar importado por 80 100 reais vendendo por 500 reais 300 reais tipo foda-se sabe é mas é verdade um deck commander é uns 300 reais é assim é bem mais é o pessoal tá perguntando muito qual loja que é então a loja que eu comprei e o Tengu comprou sim e uns amigos da Thalissa que depois viram que a gente tinha e queria também comprou é a Shop 4BR Shop 4BR Shop 4BR é que é uma loja inglesa que vende frete grátis e quase nunca é taxado porém esgotou absolutamente tudo de Digimon de lá sim porque eu comprei dois V-Pets que são o Tamagotchi de Digimon pra mim e pra Thalissa eu comprei todos os Starter Decks que existem possíveis e imagináveis lá aí o Tengu comprou alguns também aí os amigos da Thalissa compraram Starters também teve amigos da Thalissa que comprou caixa de Buster no final das contas sem sacanagem não tem mais Digimon só o Tsuchi e os amigos dele esgotaram a loja dá pra achar alguma coisa no Mercado Livre porém é muito caro ou vai ser mais caro ou vai ser japonês é porque o que eu comprei eu tenho eu tenho três Starter Decks japoneses que comprei no Mercado Livre e saíram tipo 70 reais saiu mais barato só que japonês então né é a parada é tem a gente não está sendo patrocinado inclusive podia né tem um serviço que chama Tienda Mia que é um serviço latino né Tienda Mia que é o nome espanhol o que é Tienda 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 lojinha lojinha minha Tienda Mia Mia de Mia minha lojinha que é aquelas paradas de ah é um site que vai comprar receber e reenviar pra você perigoso é de boa é eu já comprei lá foi rapidinho é tranquilo a Mia mesmo veio aqui e entregou o pandeiro o problema é se é acima de 50 dólares porque muito brasileiro compra lá ele já avisou é acima de 50 dólares vai ser taxado e as vezes eles já tem um esquema de você pagar a taxa direto pra eles pra passar mais rápido pela alfândega a Amazon faz a porra a parada é você consegue comprar pela Amazon lá e um dos meus decks que é o da Mastermon tava em promoção na Amazon então tava tipo 80 reais mas o frete ficou tipo uns 100 reais e não foi taxado porque era uma coisa num valor baixo em dólar então é raramente é taxado essas coisas então dá pra você comprar lá se você ficar de olho encontrar em promoções e tal você acha por um preço próximo ao Shop for Back Shop for Back eu não sei o que eles fazem é muito mais barato do que costuma ser é frete grátis é uma parada importada frete grátis nem no Brasil nem comida é frete grátis sabe depende da comida eu fiquei tão empolgado com o card game que ele me fez ir pro V-Patch que o V-Patch me fez voltar pros videogames que eu voltei a assistir anime e eu tô num buraco negro assim de Digimon que eu tô cuidando do meu Tamagotchi planejando já conseguir criar todos os possíveis que tem 30 aqui tô planejando assistir os animes eu tô aprendendo sobre Lord do universo Digimon eu tô jogando o Digimon terminando é o Digimon World que eu critiquei na época continuo achando ruim mas animado porque agora eu entendo o universo Digimon e eu quero evoluir pros Digimon que eu quero ver e é por isso que jogo de anime é assim é porque a pessoa que vai jogar ela não liga muito se o jogo é bom ela tá ali pelo anime pelo personagem que ela gosta pelo universo que ela gosta é falar nossa o Tamagotchi tem a ver com Digimon Digimon é como se fosse um Tamagotchi 2 a mesma equipe do Tamagotchi criou o Digimon com o intuito de ser mais pra adolescente e pra meninos entre aspas e ter como batalhar e tipo o Digimon a franquia Digimon nasceu no Vipete no Vipete que é esse esse Tamagotchi aqui exato tanto que muita arte de Digimon é meio estranha porque a maior parte dos Digimons eles nasceram aqui numa parada de 5 pixels por 5 pixels e alguém extrapolou uma arte depois ele nasce em pixel art primeiro pra depois virar desenho tipo o desenho do Digimon ele teve muitas camadas até virar o desenho todas as tudo que tem de temporada de Digimon é adaptando os Vipetes então tudo vem antes no Vipete o que é muito louco quando você para pra pensar nisso de ah nossa vai ter uma temporada que os Digimons fundem é porque agora o Vipete mais recente você tem que plugar o seu Vipete no Vipete do seu amiguinho pra ter uma evolução exclusiva que é fundindo os dois Digimons é assim que o jovem chama hoje em dia isso exato manda mensagem no DM vamos juntar nossas Vipete vamos fazer a evolução de DNA vamos plugar nossos Vipete que em japonês o nome é maravilhoso André que é Jogress que é Joint Progress uau vamos fazer um Jogress um Jogress vamos meter uns Jogress e você pode pensar assim como a minha mãe pensou quando eu deixei o cabelo crescer e comecei a ouvir metal e jogar RPG caramba satanismo só uma fase eu tô tipo há dois meses nisso e eu não consigo ver fim sabe porque eu quero não é só uma fase não é obviamente um dia eu vou parar com isso mas é uma parada que tá durando muito e normalmente não dura tanto tempo pra mim essas coisas é o que tem muita coisa é o brand dando certo eles atiram eles cobrem todas as zonas de interesse e isso aí é porque a gente nem começou a streamar a partida de card game e a gente vai fazer isso e a gente vai fazer igual o card protagonist quando começar vai falar digital gate open quando fazer uma magia que mata estica a mão você fala mato deleto isso quando o oponente faz algo muito impressionante assim fala what é o watch mais falso da história do universo é incrível se você quer assistir partida de Digimon card game eu recomendo muito assistir o card protagonist no youtube porque é muito didático porque eles falam tudo o que eles estão fazendo eles narram a partida tem muita gente que joga que fala foda-se eu sou um profissional estou baixando cartas sem falar o que eu tô fazendo ele não ele narra tudo que tá acontecendo todos os efeitos de carta fala tudo bonitinho tem atuação porca nojenta deles é muito bem editado os vídeos é muito bom pra conhecer daqui a pouco o sushi vai virar o jogador de Yu-Gi-Oh! mais empolgado do mundo sabe já viu esse vídeo? não jogador de Yu-Gi-Oh! mais empolgado do mundo? caralho é um maluco jogando Yu-Gi-Oh! de regata na loja e ele fala ele não para de pular na cadeira ele fala eu vou atacar não sei o que você me atacou aí ele faz no anime de Yu-Gi-Oh! quando o cara vai tomar dano e perde vida tem o placarzinho que faz esse barulho aí ele tipo é muito bom é muito bom mas isso é sério ou uma esquete? é sério e é brasileiro ou é gringo? é gringo e depois tem um entrevista um cara depois em outro vídeo meu é espetacular é espetacular só repetindo o que estão perguntando o canal de Digimon é Card Protagonist e é isso eu falei 30 minutos que eu queria falar 10 desculpa Card Game do Digimon gostoso demais queria ser rico pra me afundar nessa porra eu avisei avisou de fato avisou dito isso você avisou mas você que trouxe a droga mas tem como achar aquela booster box tem como vamos Rita que isso se até ser rico que tá se afundando imagina se fosse se o Chico fosse rico ele já tinha se tornado um Digimon exato e tem muito Digimon que é só um homem careca a Thalice já está planejando comprar a Mico vestida de Agumon caralho genial o nedoróide da Mico vestida de Agumon é muito legal tem que ser dispassado bravo sabe o que mais que é bravo? o que que é bravo Ravão? Tengu a juventude você viu que eu tentei interagir com ele? desculpa que é ele que falou bravo caralho sabe o que mais é bravo André Campos? ih agora ignorou o Tengu é foda Ravão caralho ó ele não só ativamente se recusa a me convidar a jogar video Mico com ele que isso? ativamente ativamente ficou 70 reais de jogo eu tava 35 pô o que que é bravo Ravão? sabe o que que é bravo? o que que é bravo? o que Ravão? é a juventude a juventude é muito brava muito legal e eu estou me sentindo um jovem agora ou pessoas porque não sou muito de ouvir música ouvir bando ouvir coisa assim eu ouço normalmente o que está passando na trilha sonora do seu jogo do seu programa na trilha sonora no meme da internet tanto que é foda porque eu vou eu vou no meu Spotify é eu vou no no Spotify e eu ouço um musical né eu ouço trilha sonora de de videogame e Ana Carolina por algum motivo e Ana Carolina então aí tem tem muitas músicas que eu gosto porque a minha irmã gostava quando ela era adolescente nos anos 90 eu acabava ouvindo junto tipo eu gosto muito de James Joplin eu gosto muito de uns rock eu amo Queen porque a minha mãe amava Queen então ela ela ouve ouve muito até hoje então aprendi a gostar e assim que eu conheci várias bandas mas eu não sou muito de eu mesmo ir buscar uma banda e essa não é diferente porque eu quero falar aqui hoje de jovem Dionísio que é uma banda muito jovem literalmente não só porque os integrantes da banda são muito jovens assim acho que o mais velho tem 27 o mais novo tem 20 né eles são muito jovens mas a banda em si é uma banda muito jovem eles começaram em 2019 e eles lançaram o primeiro álbum deles esse ano que é o Acorda Pedrinho antes eles só estavam lançando singles e tudo mais e boa parte dos singles que eles lançaram das músicas foi durante a pandemia tipo eles começaram mesmo acho que tem os primeiros singles são de 2019 mas eles começaram mesmo em 2020 e tava covid e tudo mais tem até uma música que menciona um pouco assim tipo quando tudo isso daqui passar vai ter show entendeu a história minha com essa banda é que o meu namorado gosta muito dela conheceu em 2020 que é um jovem que é um jovem exato meu namorado que é jovem que gosta de música de jovem que gosta de música de jovem ele conheceu o jovem ele ouvia muito ia ter um show aqui em São Paulo que foi inclusive semana passada e ele falou vamos vamos no show eu falei ok bora ia ser lá no Cine Joia que é um lugar é uma casa de show é uma casa de show baixinha mas foi cheio de energia e animado e tudo mais e engraçado porque as músicas em si o estilo musical deles é um soft pop ou um bedroom pop nossa você tá inventando coisa Rafa que é um estilo de lo-fi você já ouviram lo-fi tipo a menina que ouviu o lo-fi hip hop que tá fora do ar que acho que voltou já triste demais quantas horas que tinha andado porra uns 4 anos aí seguido e é um estilo de lo-fi as músicas deles então são músicas mais é mais calminho e é um cantadinho menos emocionado não tem um gritão é tipo muito falado as músicas são muito faladas são músicas calmas mas tipo dava uma voltadinha dava uma dançadinha é a música de transar que o Suji trouxe no dash de músicas do dash? é verdade é verdade tem isso mesmo dessas músicas mais faladas assim uma energia baixa na voz uma energia Billie Eilish e aí que tá mesmo uma energia uma energia baixa na voz tipo cantando as músicas tem vários momentos meio pro alto o próprio Acorda Pedrinho que é a música é a música que estourou é a música de trabalho deles é a música que estourou deles e é a música que dá nome ao álbum né ela ela tem uma parte falada mas ela tem uma parte mais tipo autona e pular e uh gostosa meio los hermanos talvez um pouco a minha mãe eu tava vindo no carro a minha mãe falou isso daí é reggae eu falei não mãe não é reggae porque é calmo mas ao meu tempo é animado é divertido é jovem é jovem e eles mesmos também como eu tava falando são muito jovens eles são muito amigos né então o show passou muito essa pegada essa amizade inclusive nossa tinha umas pessoas umas pessoas no show essa pessoa tem 13 anos de idade eu tenho certeza que ele tem 13 anos de idade o que ele tá fazendo aqui saia que tem bebida alcoólica você não pode ficar aqui criança mas ela estava ali dançando e a historinha deles é esse Acorda Pedrinho estourou no TikTok esse ano agora porque lançou o álbum nesse ano no comecinho do ano e aí acabou estourando tudo deles assim mas eles já eram conhecidinhos eles são uma banda de Curitiba são esses cinco integrantes eles alguns aí se conhecem desde criancinha e aí eles formaram uma bandinha que tem na garagem blá 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 e aí na faculdade depois a banda cresceu eles tocaram na PUC e eles eram conhecidos como os meninos hidratados acho na PUC porque eles fizeram um show na chuva eles fizeram um show e começou a chover e eles continuaram tocando na chuva e aí eles falaram volta vem fiquem hidratados e aí as pessoas voltaram e ficaram na chuva com eles e eles viraram meninos hidratados bom nome de banda é mas depois eles viraram o jovem Dionísio por quê? tinha um bar lá próximo da PUC que o dono do bar chama Dionísio aí eles falaram vamos mudar o nome da banda em homenagem ao dono do bar o Dionísio que ele é um cara legal e eles falaram Dionísio é um nome de velho aí eles falaram então vai ser jovem Dionísio porque aí não é um velho Dionísio é um Dionísio jovem é uma banda de jovem então virou jovem Dionísio eu não estou inventando a lore não tá? inventou tudo essa é realmente porque o nome da banda é assim tudo inventado até a música inclusive Acorda Pedrinho né? que eles que todo mundo ficava quem é Pedrinho? que a música fala Acorda Pedrinho que hoje tem campeonato vem dança é um moço que nesse bar que chama Pedrinho que eles falam que ele vive dormindo que ele tipo ele passa o dia no bar aí eles falam que a rotina dele ele dorme acorda joga um pouquinho de sinuca dorme ali na cadeira acorda conversa com a pessoa dorme é música Acorda Pedrinho que hoje tem campeonato de sinuca de coffee estavam falando no chat que é uma música sobre pinto não é não é não não é me para assim eu consigo ver o pinto aí tipo eles tem muitas músicas que falam sobre amor sobre pinto uma que fala explicitamente sobre sexo mas essa não é essa é fica esse negócio do pinto eles deram entrevista pro G1 sei lá pra Globo acho que passou um fantástico eles entrevistaram o Pedrinho o moço do bar entrevistaram o Dionísio o dono do bar tudo fake tudo fake porque se eu tivesse uma música que falasse sobre pinto de forma metafórica eu nunca ia admitir na Globo na Globo na Globo entendi vocês já usam o seu pinto Pedrinho? não não chamo de pequeno esforçado mas essa é a lore da música eles por enquanto só tem esse um álbum o Acorda Pedrinho apesar de ter uns outros singles bem legais eu acho que o primeiro single deles é o Ponto de Exclamação mas eu não não sei dizer se isso é se isso é factual e eu recomendo muito que vocês ouçam é gostoso demais divertidinho a música o clipe do Acorda Pedrinho eu acho ele tem o seu baixo pra mim que é ele quer contar uma historinha né então ele para a música no meio conta bastante da historinha e depois retorna a música eu gosto de ouvir a música toda de uma vez mas aí você vai ouvir a música não ouvir o clipe então exato mas eu acho que é o único clipe deles ah não mentira tem um outro que eles fazem uma dancinha é mó legal também eu gosto muito de Lofai tô gostando muito do jovem Dionísio gostei muito da energia deles gostei muito de ver o show e quero continuar com o Ponto é que eles não se percam no mundo das drogas é porque eles são jovens eu tenho uma má notícia pra você já estão perdidos não por que não é tipo os caras vivem no bar tem a lore deles é todos de bar você acha que eles não estão é verdade droga são jovens são jovens uma banda uma banda porra é muito engraçado inclusive eles são muito bonitos o Karan é o mais bonito de todos que é o baixista mas o o vocalista ele tem uma uma vibe meio serião assim mas um serião meio às vezes você não sabe se ele é sério desse jeito mesmo ele é um sério meio cômico porque ele usa um bigode cabelo e cabelo loiro eu não entendo eu não entendo ele confirmado ele usa um bigode preto e um cabelo loiro e eu não entendo se ele está sendo sério de verdade é porque é o jovem Dionísio Dionísio é um homem de velho então ele usa o cabelo branco para dizer que é velho mas na verdade ele é jovem então ele é o jovem Dionísio eu não sei ele me confunde um pouco mas é isso o Karan é o mais bonito tem um sorriso maravilhoso esse homem e ele parece um namorado vai ver que é por isso que eu achei ele o mais bonito é que eu sou velho eu não entendo o jovem esse jovem ele está sendo sério ou ele está sendo sarcástico eu não estou entendendo eu não entendo mais nada mas eu gosto dessa música que me lembra da minha juventude que eu ia no baile e dançava tango tango tá aí música né quem diria gostosa da música ouçam ouçam o Menino Dionísio escutem aí Acorda Pedrinho não é a minha música favorita do álbum mas tem outras que eu gosto mais qual que você recomendaria então para a pessoa ouvir a primeira eu gosto do É Osso É Osso que não é eu acho que nem é desse álbum mas é legal eu gosto risco de me enganar de novo o Rafa tentou não salvar do mundo do anime tem tem né o único não vai ter não eu trouxe o Rafa tentivo é o anime é anime e o Jovem Dionísio é o anime também não é não continua no mundo do anime né eu acho então André para encerrar eu quero reviver aí o bloco do One Piece porque eu enfim voltei a assistir o One Piece empolguei alguns diriam e terminei dois arcos desde o último fora da caixa porque no último fora da caixa eu já estava no meio de um e a essa altura terminei ele o outro estou um terço de um terceiro não está um terço não é Rafa eles são é um terço de fato não está porque eu estou no episódio acho que 11 e são 50 caralho One Piece é uma maravilha mesmo né imagina 50 episódios porra caralho tudo bem que One Piece às vezes tem uns episódios de uma hora assim do nada antes de novo é sempre bom falar por causa do público rotativo aí eu vou falar do anime eu não li o mangá é sempre que você fala disso alguém mandou uma mensagem no nosso telegram falando avisem para o sushi o anime é muito ruim ele tem que ler o mangá e a gente já falou isso várias vezes é porque é uma pessoa que não ouviu você se justificando porque tipo você assiste o anime conta a lista não é pesado e ler o mangá não é uma atividade que pode ser compartilhada quer dizer até pode mas pô pode mas é é diferente né é outra coisa isso e eu estou vendo pelo One Piece para quem não conhece o One Piece é um projeto de fãs que eles estão reeditando o anime para ser idêntico o mais possível pelo menos ao mangá e na verdade eles até ajudam o pacing do próprio mangá que as vezes é ruim entendeu assim você falar isso faz certo sentido para mim com base no que as pessoas falam por que quem acompanha a gente há mais tempo sabe que a última vez que eu falei de One Piece aqui foi o fim do do primeiro não 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 foi o timeskip antes do timeskip aconteceu tudo a gente vai falando de spoiler spoiler de tudo de tudo até onde eu vi pelo menos então não falem mais do que dress rosa isso inclusive não falem de dress rosa porque o sushi está lá agora exato eu vi a guerra tudo né legal porra maneiro uma pausinha porque eu também tinha visto bocado porque eu vi nossa eu vi thriller eu acho que foi thriller park até acabar park que é bastante coisa então deu uma saturadinha deu uma pausa de uns meses voltei agora até porque nesses meses teve mudança teve um monte de coisa eu queria ver outras coisas também um pouco e agora eu assisti por completo o fishman island que acho que é a filha ilha dos tritões terminei punk hazard e vi como eu disse se eu não me engano 11 episódios de 50 de dress rosa e assim vamos por partes pelo que as pessoas é muito assim eu vou chocar as pessoas porque eu acho que o andré fala isso a maioria das pessoas fala nossa ilha dos tritões é insuportável eu não aguentava parei até o mangá parei de ler o mangá lá porque é horrível ruim pra caralho acho que o andré fala que não gosta do punk hazard também acho ok não acho nada demais e tipo é ruim eu gostei dos dois arcos e estou gostando de dress rosa deixa eu te falar eu assisti fishman island pelo one pace e é muito melhor não é muito melhor com certeza é muito melhor mas também acho que a gente te ajudou deixando sua expectativa é possível é possível é possível porque assim não é que eu achei incrível mas assim o one piece tem muito arco pior mas muito arco pior pra mim do que a ilha dos tritões baratie o começo a ilha dos gigantes o começo o comecinho é o skype nossa skype porque tu viu porque esses todos você viu pelo anime mesmo skype você viu pelo anime mesmo é verdade skype você viu pelo anime tem isso e também ó vou te falar skype concordo não é um melhor arco não tem absolutamente nada em skype que chega perto do sanji em assim ó queria dizer no one pace tem tipo umas três cenas do sanji que ótimo deve ser maravilhoso isso então é o mundo perfeito foram todas péssimas mas do jeito que as pessoas falaram eu esperava mais e talvez tenha mais sim e tiraram eu não sei eu só vi pelo one pace é porque deixa eu te falar o anime precisa enrolar muito o próprio mangá enrola pra caralho é foda mas o anime precisa enrolar muito porque ele tá colado com o mangá o tempo inteiro então porra o que a gente tem aqui que a gente pode ficar fazendo piada sanji tarado então taca ali piada do sanji tarado um episódio inteiro do sanji com o pau duro o pior não é nem piada é tipo a piada ela começa a interferir na progressão da narrativa não, isso é muito bizarro ele começa a passar mal de tanto sangrar pelo nariz de estar de pau duro vendo as sereias e isso é um aspecto da história que agora a gente precisa de transfusão de sangue mas aí entra a política dos tritões não querem fazer transfusão de sangue pra um humano porque tem toda mas eu gosto disso não, essa parte é legal mas aí isso tá atrelado ao sanji de pau duro porque puta que pariu o sanji de pau duro por quê? porque ele é transfóbico exato ele tá de pau duro vendo as sereias e passando mal porque ele passou dois anos numa ilha de pessoas trans é isso e aí foi um inferno pra ele porque nossa era um inferno só tinha homens não, isso é péssimo horrível nojento não entendi o que o Oda queria com isso o que é porque essa piada não morreu né me imagino ele continua fazendo essas poas até hoje eu acho que menos viu tipo quase nada ele ainda tipo meu Deus mulheres amo mulheres nunca vou bater em mulheres mas bem menos assim hoje em dia o sanji quase nada assim eu nunca gostei do sanji e aqui talvez é um dos piores pontos dele a parada do timeskip e a evolução dele ser com isso eu acho péssimo horrível dito isso eu gostei da trama geral da Ilha dos Tritões a trama é legal o que eu acho muito ruim por isso que pra mim é o pior arco é que tirando essa história e o flashback é bem legal também o flashback é ótimo a temática social toda a dinâmica da sociedade o ciclo da violência não tem personagem que eu gosto nesse arco o vilão é péssimo todos os vilões são chatos aquele Vander Decken Rody Jones nossa o pessoal do castelo lá do rei aqueles filhos dele nossa é tudo chato nossa senhora tudo melhor do que Skypie pra mim nada pra mim é pior esse baratinho é horrível mas é curto pelo menos nossa Skypie nossa olha Skypie tem Deus Don Quixote montado no burrico já superou qualquer coisa é bem esquisível a coisa mais legal do Skypie também é o é não eu concordo é o vilão que eu gosto muito do Anel e o flashback o vilão é muito mais legal e o flashback de Skypie é maravilhoso o jeito como ele conecta no final gente não tô lembrando errado o Skypie eu parei de assistir umas três vezes no meio porque eu não tava aguentando mas aí que tá você tava assistindo fora do One Piece é tem isso também eu queria ver o que você ia achar de Fishman Allad fora do One Piece não, não, não eu sugiro desistir o Anel é o grande vilão de São Paulo exato é o grande vilão das minhas contas realmente mas então eu gosto muito dessa parte de Fishman Allad e quando eu vi pelo One Piece é tipo realmente dá uma puta enxugada é dar uma puta enxugada nas coisas dá mais importante pras coisas que são mais importantes são tipo 20 episódios exato o flashback da mãe da Shira Roche é muito bom a maneira a Shira Roche é péssima é péssima a ela em si acabei de cometer um erro gravíssimo aqui disse que não tem nenhum personagem bom o Tubarão é maravilhoso o Tubarão é maravilhoso os animais são sempre os melhores exato vivam os animais e eu gosto daquele finalzinho contra o Howard Jones é isso? é a lutinha no final é legal então e no anime ela tem uma pequena não existe uma gordura ali pra deixar ela um pouco mais luta e é legal é legal a parada pra mim é que a dinâmica após o Timeskip ela tá diferente de antes do Timeskip e eu tô preferindo essa dinâmica por quê? e na verdade essa dinâmica vem até um pouco antes do Timeskip porque antes do Timeskip era mega formulaico de vai chegar lá vai ter um vilão vai ter o arco o pessoal vai conhecer a ilha a cidade o lugar vão se perder mas no final cada um vai lutar com alguém o Zoro vai lutar com alguém que luta com espada tem a fórmula e One Piece é boa parte do pré- Timeskip é isso o finalzinho quando o grupo divide que sai daí quando chega em Shabond que quebra essa parada porque o público dispersa e você começa a acompanhar só o Luffy principalmente o Luffy e uma parada é eu não gostava do Luffy antes porque o Luffy na maior parte das vezes ele quase não era um personagem muitas vezes ele sumia é meio Goku o Luffy sumiu o Luffy tá desinteressado tem alguma desculpa pro Luffy ele não tá muito inserido na história até que ele entra ele resolve a situação o Luffy tá preso entre dois edifícios é caralho pior que tem isso e eu acho meio caído essa dinâmica assim sabe e quando o Luffy virou de fato o protagonista eu comecei a gostar muito mais dele a história ficou mais interessante o mundo ficou mais interessante parece que tudo no One Piece começou a crescer e não é à toa que eu acho que a maioria das pessoas acha que essa é a melhor parte do One Piece e eu concordo a parte de a prisão em Pell Down em Pell Down que eu acho que talvez é a minha parte favorita de One Piece a seguida da guerra que eu tenho meus problemas mas não que é ruim é que talvez eu só esperava demais tudo isso muito bom as consequências da guerra o Luffy o Luffy pós-guerra muito bom e quando o grupo volta a dinâmica até agora até agora ela não voltou nessa fórmula porque eles vão direto pra Ilha dos Tritões e lá quando apresenta a trupe do vilão principal você pensa ah tá o cara da espada o Zoro vai enfrentar mas não é isso que acontece ele tá brincando com as suas expectativas ele não tem um momento o Shonen empurradinha que você acha que vai ter porque o pessoal da trupe do Luffy tá tão high level que não tem luta é um desdobramento político e não de luta porque tipo o Zoro derrota o vilão no começo o Zoro encontra o vilão e derrota o vilão sabe de cara e tipo você já percebe ah nossa o vilão daqui eles não estão preparados mas a parada é tem toda a outra situação acontecendo que não é tão fácil assim de ser resolvida então eles tem que ter a situação pra se resolver ela então não é sobre a porradinha ele não vai ter o Shonen de cada pessoa enfrentando um que eu acho que precisa sair da forma porque agora a tripulação é muito grande e antes não era tão grande assim então eles conseguiam dar essa essa fórmula de cada um ter o seu próprio nêmesis no arco e tal e eu gostei disso tem a parte da guerra lá contra os 100 mil piratas e tal que é uma desculpa pra cada um brilhar um pouquinho pra cada pra mostrar o que trouxe de novo do treinamento que tipo não é a melhor coisa do mundo mas você naquele momento você quer saber aonde esses personagens estão em quesito de poder do quanto eles cresceram então eu gosto da estrutura eu gosto do que eles apresentaram do mundo dos tritões da parte da política que eu sei que vai estender pra fora daí o Tiger Fisher Tiger Fisher Tiger que é muito legal o flashback dele é a melhor coisa do arco é da ilha dos tritões é uma nuance política que eu não esperava de One Piece pra ser sincero de que eu sei que o certo é quebrar esse vício mas eu não consigo mas eu vou tentar o máximo possível pra juventude sair desse ciclo e é uma lógica muito real de certa forma sabe de pessoas no mundo real estarem nessa situação de não conseguir quebrar o ciclo mas ter a lógica que o ciclo precisa ser quebrado e as vezes a pessoa o único papel dela é se abster e deixar as pessoas saírem por conta própria eu achei uma parada meio maduro é maduro exato eu achei interessante isso porque o herói da história ele dentro dele ele não ele não perdeu o ódio mas ele entende que o ódio tem que acabar e é interessante isso e o vilão ser só o ódio encarnado sem é tipo você pensa cara sem desculpa o que aconteceu com ele pra ele ser assim e aí você descobre nada eles só ensinaram a ele que ele tinha que odiar e ele comprou isso e tem tanta gente no mundo que é só isso ela só repete o que ensinaram pra ela e o mundo é aquilo e não importa o que aconteça vai ser aquilo pra sempre esse momento do Rod Jones é bem legal né tipo o foda é que realmente por conta dessa construção né o restante dele acaba não sendo tão interessante assim mas é esse momento é bem legal então essa parte da trama política e o o mundo o que constrói ali eu gosto tem coisas terríveis com o Sandy com a parte sexualizada no geral que o anime é pior tem a parte da batalha ali que nem eu falei ela tem algo que você quer ver mas não é apresentado da maneira mais interessante também mas de novo pelo One Piece tem coisas piores então eu achei ok eu me diverti sabe ao ponto de que eu não quis parar e na verdade eu quis continuar porque parece que o Oda quando foi pro Timeskip ele pensou não agora tudo vai ser conectado direto porque já já encerra apresentando acho que é Big Momma Big Momma é isso já começa ali já começa a falar das regiões e não para e vai direto da partida já declara a guerra contra ela e ele é eles tem alguma coisa do baú né é que tem a a bomba que explodir isso isso que fica lá no baú e essa bomba vai pra Big Momma e aí você fala caralho que que ela vai achar que é o Luffy que mandou a bomba e já tem o pessoal do aquele o Peckhoms né isso que é da trupe da Big Momma e a Big Momma já aparecem aí também exato e tem o Luffy falando pro Jim Bain entrar pro bando exato ele fala que quer mas no momento ele não vai porque ele tem algo pra fazer ele fala que tem uma pendência antes e esse gancho que foi tipo dois episódios um episódio no One Piece já foi tipo ok eu quero ver mais me dá mais é muito legal né dentre as minhas coisas favoritas de One Piece é como no final de cada arco ele dá uma geral no mundo ou expande coisas o trailer bark acho péssimo mesmo pelo One Piece eu acho bem ruim os últimos tipo três episódios que é quando chega o Bartolomeu e começa a avançar o mundo é muito bom é muito bom e começa Punk Hazard eu já preparei ok agora Punk Hazard acho que não sei falam que não é tão bom assim e assim é bom gostei do Punk Hazard de novo é um outro arco que é uma outra estrutura de novo não é uma estrutura que vai ter vilões pra cada um na verdade é um vilão só que de novo é bucha e o outro vilão que tem que é bem mais forte que o vilão que o Luffy enfrenta não é pro Luffy enfrentar é pro Law enfrentar exato então de novo é uma estrutura muito interessante que eles colocam eles começam a aprofundar muito mais o mundo de novo e realmente assim tem personagens que são introduzidos aí que eles são muito importantes pra história do mundo né assim são personagens que né tipo é quase que assim tá acontecendo esse arco e opa tem também esse personagem aqui né não e tem o Punk Hazard tem coisa importantíssima mas tem que ter o próprio falar sobre o doutor Vegapunk falar sobre o Caesar Clown mas é o Luffy e o Law se aliando é a grande aliança pirata o plano do Law é derrubar o Doflamingo é o nome desse desse conjunto de arcos né porque não basta só ter o arco eles agrupam arcos assim com temáticas parecidas né tipo né o sei lá Impel Down e Marineford junta tudo num tipo a guerra grande guerra dos piratas sei lá e o nome desse arco desse conjunto de arcos é a aliança pirata né isso e o Law ele tinha aparecido antes mas meio que é um personagem assim que ok do que mostrando o Law top personagem pra mim assim gostei muito dele ele é muito legal nesse arco é não sei o pra frente até agora eu tô achando ele legal eu acho que você vai achar ele mais legal ainda é então é porque sem entrar em falando desse arco em específico do Dress Roça ou de Punk Hazard de Punk Hazard tem algumas poucas coisas que me incomodam nele e uma coisa que eu lembro de ter reparado mais nele de um jeito que tipo putz isso já me incomodava antes mas aqui tá tão ruim né pra narrativa é o lance da de não ter consequências de morte né ah não isso eu tenho desde lá basta é não é quando o homem quando o cara que voa lá sobreviveu acabou mas é muito mas é muito tipo nesse arco fica muito tipo olha a gente tem aqui dois assassinos profissionais que eles vão chegar e dar um tiro a queimar roupa na cara desses pirata que é vinte vezes menor que eles e ele não vai morrer quem que é aqueles dois assassinos sabe os yetis aquilo é um filler do caralho com barba marrom sabe aham nossa não eles dão um eles metralham exato eles dão vários tiros e tipo não morre porra acabou né assim não tem como punk hazard morre muito figurante lembra que explode a bomba e morre figurante a doidada não olha o mais foda que você viu pelo one place o one place é ótimo mas no anime sério deve ser uns uns vinte e cinco episódios deles correndo daquela bomba não para tipo todo todo é antes de entrar no laboratório você diz não quando a bomba começa a entrar a fumaça começa a entrar aí enche tal sessão aí enche tal sessão aí enche tal sessão e tipo não eu sei que eles são fillers canones mas eles são fillers porque eles são uma encheção é uma parada que não vai progar nenhum é e não importa de nada né tipo o que que importou ter dois yetes lá era só porque ah irmão tem gelo vou botar uns yetes aqui que atira na cara cool brothers tem a piada dos cool brothers dos irmãos cool mas o que que você acha da perna do do cara que fala peidando o samurai caralho nossa né não é ele nossa isso foi algo que foi aconteceu né mas isso é uma coisa que eu ficava pensando cara como é que eles vão transferir isso pro anime né porque tipo a ideia que pra quem não viu né o lol ele tem o poder de separar coisas né ele é o cirurgião lá ele consegue tipo te cortar no meio só que você continua vivo né então ele corta esse samurai no meio e a parte de cima do corpo dele tem em algum lugar e o luffy encontra a parte de baixo que é só as pernas né do que é amor tá grudado no dragão tá grudado no dragão lá e aí a ideia é que as pernas elas conseguem falar né e o luffy conversa com as pernas só que tipo como que as pernas vão falar ah elas falam pelo cu elas falam peidando essa é a implicação é porque ele é um samurai ele tem técnicas samurais e uma delas é falar pelo cu exatamente é muito bom só que aí no mangá você fala tipo não aqui ele tá falando pelo cu porque é uma perna mas como é que eles vão transferir isso pro anime né é só a voz dele é só a voz dele só que aí ele usa uns uns finais assim que ele fala tipo ele fala é assim que ele quer o peido falando sim e nunca mostra né quando ele tá falando só quando ele fala ah eu peidava aí ele faz uma empina a bundinha assim e solta um peido né é mas quando ele fala nunca mostra a bunda falando é só quando você não sabe de onde tá vendo a voz mas assim tem ai nossa tem um um filerzaço que não é fila de verdade só uma exceção que é o Ló trocando o coração das pessoas no começo de Punk Hazard nossa uma gag um filme de sessão da tarde isso exato se eu fosse você é uma pista de mas o pior que eu gostei de ver o pessoal as carinhas que ele coloca características da cara de um personagem no outro pra dizer quem é quem e eu achei engraçadinho achei legal tem umas implicações ali momentâneas e fica 40 episódios nessa porra entendeu é a problema de que ele veio fora do One Piece isso e aí tem o Sandy que foi cair no corpo da foi o Sandy que caiu no corpo da Nami alguma coisa assim puta e aí ah lá vem o Sandy fumando pare de fumar no pulmão dos outros filha da puta é verdade o Smoker troca com a Tachigue e aí a Tachigue fica com a camisa aberta fumando sim um cigarro só é menor mas assim ainda tem muita assim por onde vai ter até hoje mas tem muita parada desnecessária sexualizada nesses arcos mas então deixa eu te falar isso é muito mais predominante no anime do que no mangá no mangá existe mas no mangá eu acho que tem menos um ângulo de câmera que o anime faz direto o anime tem muita cena que começa zoom na bunda e vai subindo o zoom no peito e vai subindo literal isso tipo o mangá tem mas é que o anime é muito maior e utiliza muito isso pra encher linguiça entendeu é eu acho bem bosta essa mania tipo as fadinhas a fadinha se escondeu no peito da Robin a fadinha a fadinha estava andando no mamilo da Robin no Três Roças é a gladiadora ela está pelada aquela cena toda que os bichinhos eles que é a viagem de Gulliver aquela cena ali é tipo é de um mangá de fetiche caiu ali no One Piece por acaso os bichinhos mostram eles andando dentro da roupa dela no peito dela e tal e a roupa da Rebeca também complicadíssima não é não faz nem sentido eu gosto da Rebeca gosto da história dela mas a roupa é então aí que não sei se a gente já pode passar pra eu só queria encerrar o Punk Hazard falando que ele começa meio confuso meio que parece que não sei pra onde vai que está acontecendo nossa o Smoke agora é um bosta que aconteceu ele era o cara mais foda do mundo no começo e agora ele é um bosta ele foi meio que afastado né ele foi tipo ele é o vice-almirante e tá apanhando pra todo mundo que aparece eu fico muito triste pelo Smoke eu gostava demais dele mas ele também foi tipo jogado pra um lado da marinha né tipo ó vamos te jogar aqui com esse pessoal que ninguém quer mas o cargo dele é vice-almirante ele tem um cargo bom assim mas isso é assim mesmo tem que mandar carta pro almirante mas eu queria dizer a segunda metade do Punk Hazard quando começa a falar do porquê daquela ilha qual é a função dela e os impactos e as influências dela se tá o ano que do pouco que eu sei de um ano que eu já sei no que vai dar quando falou tipo ah que tá criando fruta nasce uma fruta nascendo com a explosão isso é louco né que isso não parece ter sido proposital da experiência do Cisaclau mas você como espectador você fica a parada explodiu e nasceu uma fruta isso vai voltar mas então olha que louco eu acho que é proposital dele porque ele manda ele manda um pessoal com um monte de fruta pra perto de onde vai acontecer a explosão mas ele não não é dito que ele mandou o pessoal pra lá pra levar fruta por exemplo o pessoal foi pra lá pra levar as coisas e talvez os caras estavam com fruta lá e foda-se mas eu acho que do que eles massam é que tipo assim quando um usuário de fruta morre essa fruta reencarna na fruta do mesmo tipo mais próximo então se aquela fruta era uma maçã reencarna a fruta de uma maçã próxima e acho que é por isso que o pessoal tava com fruta ali em Dressrosa eles falam isso é? porque quando eles falam da fruta do de fogo a fruta do Ace aí explicam ah mas tem outra fruta de fogo mas aí tá eu acho que no Dressrosa eles falam expressamente e aqui fica meio que implícito implícito é mas aí você tem que encarar que o slime é um ser vivo que ele é um usuário de fruta e que é é mas ele é tipo ele é ele é um experimento com Akuma no Mi aquele bichinho né ele era um achalote que comeu uma fruta do veneno sabe o negócio assim e aí com experimentos pra ele explodir se matar e fazer uma uma coisa mas essa parada global que vem a partir daí e emendar no eu achava que era Don Flamingo é Do Flamingo Do Flamingo e emendar nele que eu sei que ele é um vilão icônico que as pessoas falam muito mas na guerra meio que ele só aparece né e tá ali né sim é e eu ficava porque e agora eu meio começo a entender mais saber que ele é um temer e um bito e não só um temer e um bito mas um dos da família original já teve algum flashback dele? não só foi dito ele tipo falou ah que teve esses 20 reinos e eles foram lá pra puta que pariu e os reinos tchau E aí